Pai, pai, tira isso, pai... Thelma, essa foto aqui na tua barraca é do teu pai, né? É do meu pai, na época que ele tinha um apiário e vendia na porta. E o jornal, foi publicada no jornal de Búzio essa foto. Ele era buziano? Não, ele era catarinense. Ele veio morar aqui depois que se aposentou. Mas eu já conheço buzios desde quando eu tinha 11 anos de idade. Eu já estou com 68. A gente vinha pra cá acampar, quando não tinha casa aqui. Mas o teu pai saiu de Santa Catarina de que cidade? De Vidal Ramos. É perto de que? É de lugar, de coisa nenhuma. Uma cidadezinha bem pequenininha lá no interior. E ele era apicultor lá? A família era apicultora, né? A família toda continua sendo apicultora. Depois que ele faleceu, esse mel está vindo de lá da família. Ah, ele vem lá de Santa Catarina? De Santa Catarina, né? Isso, isso. Óbvio que a gente sempre sente o desaparecimento das pessoas. Ah, com certeza. Porque ele ficava sempre ali sentadinho. Ficava ali sentadinho, exatamente. E aí, quando ele faleceu, quando eu tinha uma clientela bastante grande, eles passaram a me cobrar mel, da qualidade que ele produzia. E aí, eu passei a trazer de lá, dos próprios parentes, né? De lá de Santa Catarina. E o teu pai veio que ano pra cá? Ele veio em 80. Não, ele veio em 79. Veio morar em 79, quando eu casei. Mas ele já frequentava aqui? Já frequentava, já tinha gostado do caso. E aí, a gente já vinha pra cá. Como é que era a vida aqui em Búzio, quando você chegou? Bom, eu, quando cheguei aqui, eu cheguei em 60... 64 eu cheguei aqui. Isso aqui era a maravilha. Maravilha em que sentido? Em que sentido de não ter nada. Não tinha água, não tinha luz. Era lampião. A água era só da chuva. Era fantástico. A gente adorava passar. Naquela época, as férias eram de três meses, né? Aí, vinhamos passar sempre. Juntava a primaiada toda. E vinha pra cá, alugava uma casa de pescador. Qualquer aí. E aí, vinhamos passar aqui. E aí, a gente podia andar, assim. Na rua, podia entrar. A vida era muito mais solta. Muito mais divertida. E como é que era essa casa que vocês alugavam, a casa dos pescadores? Era uma casa, atrás da minha, da onde eu moro, era do... Mas como é que era a casa? A casa tinha duas salas e dois quartos. Aí tinha o quarto das meninas, do quarto dos meninos. E aí tinha uma cozinha e uma banheira. E uma caixa d'água atrás, imensa, que ia cair a água da chuva. E aí tinha uma bomba normal, que meu pai botava... A gente fazia fila, os primos. Cada um tinha que dar 100 bombadas pra botar água pra caixa de seio. E como é que era a relação de vocês com os pescadores, com os nativos? Ah, meu pai era considerado um... Ele comprou, inclusive, aquela casa, aquele terreno, né? Quando o pessoal foi dos pescadores, quando fizeram aquele loteamento, pros pescadores saírem da beira da Praia de Manguinhos. Ali tinha um monte de casa. Aí queriam construir, faziam loteamentos mais chiques e tal. Aí ofereceram pros pescadores. Como ele já tava tão integrado com os pescadores, que ofereceram pra ele também. Entendeu? Aí a gente ficou no meio de um monte de pescador. Morando, construiu a casa dele, num terreno ali que era... Do lado era leleis, do lado era o... O olho da frente era... Enfim, de repente... E o que eu ia dizer é que os pescadores foram expulsos da orla. Como é que foi isso? Como é que foi essa transferência deles na beira da praia? Eles ofereceram a preço de banana os terrenos, né? Pra poder... E aí... E aí, foi isso. Mas é que... Foram convidados a se retirar, digamos assim. E como é que era o relacionamento de vocês, forasteiros, com os pescadores, com os nativos? Excelente. A gente pescava com o Natalino. A gente ajudava a puxar a rede. Lembra do Natalino? Não sei se você chegou a conhecer, mas o Natalino... A gente pescava ali na praia de Manguinhos. E a única casa que tinha ali, que era da dona da enciclopédia britânica, ele botava, dava a garagem de barco dela pra ele botar as redes. Aí, ele saia dali, a gente pegava e cercava, fazia a puxada de rede dali. E aí, ele se tornou geral, porque ele adorava pescar, então passou a ser um dos pescadores. O pescador alemão, digamos assim. Era o único que era louro e branquelo. Então, chamava ele de alemão. E vocês assimilavam muito da cultura deles, eles assimilavam da cultura de vocês. Como era esse tempo que eu era? Olha, no meu caso, quer dizer, eu pessoalmente, eu era adolescente e eu passei a fazer, fiz amizade com o pessoal do Ceseu. As filhas do Ceseu são minhas amigas até hoje, desde os 11 anos de idade. Que tinha só a aveninha do Ceseu ali, né? E a do, em frente tinha a quitanda do Bené. Aí, tinha uma bomba de gasolina assim, não, não era um posto, era uma bomba de gasolina em frente à venda do Ceseu. E aí, eu fiz amizade com as, eu particularmente fiz amizade com as meninas do Ceseu. Aí, elas me apresentaram outros, uns rapazes, os gigantes. Aí, virou uma, foi fraternização geral, digamos assim. E você trazia os costumes, moda, do rio pra cá, pra elas. Como é que era esse intercâmbio assim, cultural? Olha, o intercâmbio cultural era legal. Trazíamos muita coisa, muita... Não tem incentivo pra estudar, porque aqui não tinha nada, não tinha escola. A gente chegou, mais tarde, a gente chegou a levar uma pessoa daqui, pra lá, porque não tinha mais estudo pra ela, ela queria estudar mais. Então, ela foi pra ser babado e meus filhos, porque eles ficavam na creche, eles estudavam o dia inteiro, pra ela fazer. Ela fez escola técnico, não, ginásio lá, e escola técnica, e se formou em técnica de eletrônica, etc e tal. Então, quer dizer, foi assim, acho que foi um bom incentivo pro pessoal. E depois, quando eu vim morar, há 16 anos atrás, eu abri um cyber. E aí, passei a contratar os meninos daqui como estagiários. E aí, foi muito bom, porque eles aprenderam informática e eu apresentei pra eles. Daqui não tinha cyber, nem tinha telefonia, não tinha nada. Então, eu escutei ensinar. Apresentei a internet pra eles. Apresentei a internet e ensinei. Dei muito curso, eles aprenderam muito aquilo. Foi, realmente, foi, acho que foi muito gratificante pra mim. Hoje em dia, por exemplo, um dos meus estagiários é meu fisioterapeuta pessoal. Uma das pessoas que eu incentivei muito pra poder conseguir. Fiz, fez faculdade e já fez especialização e... Eu fico muito feliz. Hoje, fisioterapeuta, um baita fisioterapeuta. Ok, parabéns. Ah, é teu nome completo, Thelma? É, Thelma Vanderlinde, Tarrice da Fontoura. Você autoriza a sua entrevista na internet? Autoriza, 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 lógico. Obrigado. Thelma, eu queria falar uma coisinha. Fala, lógico. Além do mel, aí depois quando eu vim pra cá, me aposentei, eu tinha que ter uma função. Aí eu gostava muito de fitoterapia, já tinha feito cursos de fitoterapia, aí eu passei a desenvolver fórmulas de fitoterapia, fumadas e cosméticos e tudo, essas coisas. E aí agreguei ao mel que meu pai já tinha tradição. Parabéns. Eu já usei vários fitoterapeutas teus. Todos eles já têm sucesso, já tive relatos de vários... Pra mim, dor muscular, eu uso uma pomadinha dessa aí. É, de arnica condiroma. Exatamente. Porra, ajuda muito. Tudo aqui funciona. Já tive retorno dos clientes de que funcionou e aí volta de novo pra comprar de novo. Eu sou um deles. Eu sei disso. E tem gente que consegue ficar esperando. Pois é, deixa eu atender. Deixa eu atender. Olha aí.